Bom dia galera, não deixe de compartilhar, não deixe de clicar no sino, ao like que é muito importante para o canal e assinar os vídeos dessa força, contribua dessa maneira Enquanto isso, você escuta o carinho e a harmonia de pássaro preto e fumaça de baileiro e fumaça, dando o som de cantorias aí Isso no mês de inverno já frio, bacalhão babando, tá frio, viu? Enquanto você escuta o canto, ele se canta, Ok, vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 galera, mais um vídeo de criadoria dessas raposas de 20 minutos mais ou menos, não sei lá quanto tempo meu, mas é isso aí, mais uma vez, dá força ao canal gente, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o like, também bater no sino, vai lá e dá uma clicada no sino, e assine o canal, porque é fundamental para manter esse canal de pé, viu, faça com que realmente a gente possa desenvolver as técnicas e aulas desses pássaros, 16 minutos de cantoria, o baianil e fumaça, mas o baianil está naquela euforia, no instante eu fazer um, gravado, solto eles, eu quis pegar os cantos por agora, e eles estão numa competição de canto para provocar o outro, o que é isso? Eles provocam no canto de desafio, ele chama a atenção da fêmea e a fêmea canta para chamar a atenção do macho, mas em objetivo dos dois entrar em crises de evolução, da ovulação, preparando psicologicamente para o futuro da prole deles, que realmente será no mês de setembro. Então, essa troca de farpas, de encanto, significa que eles fazem isso para provocar, porque na hora que soltar, vocês vão ver a diferença no vídeo, ele vai partir para o ataque, ele vai querer já antecipar, mas por quê? Porque ele está fogoso, ele está preparado para poder realmente partir para cima e fazer isso, porque eu venho motivando com pimenta e meio vermelho quirela, a ação estrusada, tudo isso força com que o animal esteja preparado, forte, saudável, bem alimentado, pronto para fazer esse tipo de atividade. A qualquer momento, ele vai dar a dura dele, ele vai querer fazer, aí ela vai se estivar, porque ela não está preparada ainda, ela se acha que não está na época certa, não é que está preparada, ela não acha que está na época do período de fertilização. Então, ela tem que ovular, entrar naquele período de fertilização, entrar no clima do cio, que é como nós tratamos, para daí ela dar a resposta e aceitar. Tudo que ele fizer, ela vai se esquivar. Ele pode até agredir, forçando, entendeu? Porque ele fica nervoso. Não acontece com o ser humano? Ele também tem esse tipo de atitude. Ele reage de maneiras arredias e pode chegar ao ponto de abater até uma fêmea pelo fato da fase de que ele se encontra no momento eufórico, fogoso, furioso, ele quer a qualquer custo. Ela não vai ceder. Ela vai entrar no clima e no cio no período do mês de setembro. Nós estamos em julho. Faltam dois meses. Mas ele pode antecipar, sim. Ele pode provocar ela. Ela provoca e ele provoca, mas ela tem que entrar de acordo com o tempo, com as fases da lua. Não sei em que fase nós estamos. Mas, se não me engano, nós estamos em um minguante, ou é crescente. Eu acho que é minguante, não é lua. Tem a impressão que é crescente. É minguante. Eu não sei em que quadro faz da lua. E isso é muito importante para a natureza em relação a essas duas aves. Porque tudo para eles depende da fase da lua. Aí vai determinar o ciclo decanato e a hora certa deles fazerem esse tipo de atividade. Então, na hora que ele entrar nesse período da evolução, da ovulação, aí sim, ela vai ter o primeiro sintoma, que é a fêmea. Ela vai apelar para ele, vai forçar. E vai dar o sinal que ela está se preparando. Aí ele começa a cortejar. Vai cortejando e ela vai entrando no clima. Vai cortejando e ela continua entrando no clima. Quando ela estiver no clima, ela aceita com a maior naturalidade. Ela provoca, dá as revoadas e aí ele vai lá e ataca. E realiza, faz a cobertura. Que é o objetivo nosso. Saber a hora certa. Então, você precisa estar preparado. Por que vocês devem estar acasalados, os casais de vocês? Para poder entrar nessas fases. Entendeu? Eles entram no clima de peripatia. Eu não vou fazer a reprodução. Mas estou dando a demonstração para vocês. Por que? Mesmo que venha a acontecer aqui dentro, eu vou dar uma transferência para os olhos. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou passar para alguém. Entendeu? Porque eu não vou fazer a reprodução. Eu não vou deixar ele chocar. É incrível, cara. De fogo. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho nenhuma decisão definida ainda. Não sei nem como fazer isso. Mas, na Quetelé, eu tenho como fazer. O que vai acontecer é que eles vão chegar ao ponto de reproduzir. Sim. Aqui, liberdade. Dentro de casa, aqui no apartamento, eu não vou fazer a própria sensibilidade. Vou passar para alguém. Na pátria. Ao incluir. De preferência, eu passaria os olhos. Mas, vamos ver o que eu vou decidir. Isso é uma orientação que vai ficar aqui perto de vocês aprender com eles. Não comigo. Eles é quem vai nos ensinar realmente a fórmula correta e dizer, estamos pronto, está na hora. Esta é a fase, a hora certa. Então, vocês aproveitem a descanso. Tirem as conclusões de vocês. não esqueçam, compartilhem, cliquem no sino para receber as novas notificações quando é lançado os vídeos e like, que é fundamental. Além disso, assine os vídeos. Obrigado e aquele abraço. Fiquem com Deus, galera. Eu vou limpar as gaiolas.